Café o bicho, mais uma sula pra mãos dos meninos E o braga-bum, hein, tá que chora O huracão chutou o Red Bull pro ar Tá boladão depois que colocou o H A tropa do Valentim Jogou dentro do ralo a média de cozin Quem tem o piquenico Não faz questão de ter o nem medo Desceu-lhe o bicho num voleio Vicão tá sem freio O huracão é bi, gostei que já pedi Outra sula foi morar No colinho do espiar Deu vapor nos boizinhos, pós pra comer capim Fez um churrasco no Uruguai E hoje a sula tem um pai Ei, piquenico, mas quem vai conar? Saber com o golaço Vamos respeitar o atlético com H Foi pia antes do atlético de BH E agora tá tranquilinho Maior campeão da sula entre os turpiniquem O clã do piquenico Pega o clã do piquenico Pega o clã do piquenico Que tu Mais taça que brota Furacão tá o bicho